Vamos agora escolher o nosso presidente Quem sabe vai melhorar a vida da gente Olhe pra esse plantel, só tem sangue novo Todos com aquela vontade de ajudar o povo Vamos chamar o primeiro, pode falar excelência Diga aos seus eleitores, tudo o que você pensa Eu acho que eu como presidente vou assumir Não vou fazer que nem certo o dedinho me tirar da reta No meu governo vai ter seis meses de férias Vai ter cinco horas de almoço E vai ser pro povo, porque o povo tá comigo Vocês vão votar nele Vocês querem ir Vamos chamar aquele que é paranoico por multa E que se diz perseguido por aquela força oculta Esse senhor que falou agora é um candidato muito infantil O que nós precisamos é de um homem experiente como eu E devolva o meu copo Vocês vão votar nele Vocês querem ir Vamos chamar o terceiro Esse tem cara de honesto Já é presidente de tudo E quer ser presidente do resto É você era o povo Como a antiga, faraó A política Ao invés de lançar o plano No congelamento Vou lançar o plano No embauchamento Vocês vão votar nele Vocês querem ir E agora aquele fazendeiro Aquele boníssimo pai Que ganha aqui o seu dinheiro E aplica lá no Uruguai Realmente me estranha como esses homens Políticos experientes Podem dizer tantas razeiras Na verdade Vamos subir a rampa do plano Vocês vão votar nele Vocês querem ir Vamos chamar o quinto Esse sim é o candidato Que fez planos para o povo E agora pagou o pacto Brasileiros Brasileiros e brasileiras Honestamente Eu gostaria de ter A segunda chance O bigode O bigode Eu acho melhor você sair de filhinho Que tu não tá agradando Eu já desisti Porque a minha voz A minha voz já não é a mesma A minha voz já está falhando Brancamente Vem cá Você criou o multinacional Você também Você também não é candidato Não Olha Realmente você sabe Que vai ficar muito difícil Porque Eu tenho muitos compromissos Entende Mas se acontecer naturalmente Quem sabe né Se o povo me quiser Porque a voz do povo É a voz de Deus Entende E olha aí É o povo que tá querendo É o povo que tá querendo Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade Eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade Eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade Eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade Eu vou morrer Onde andará você? Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade Eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você? Estou sofrendo tanto por você Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade Eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Lá vai ele com a cabeça enfeitada Sem saber que a sua amada Lhe traiu com outro alguém Lá vai ele com a cabeça enfeitada Sem saber que a sua amada Lhe traiu com outro alguém Já não sei mais o que faça Já estou preocupado Algo está acontecendo Onde o meu amigo passa Ficam todos cochichando Sinto que estão querendo Lhe dizer alguma coisa Sobre a sua pessoa Ou então do seu amor Mas ele não está gostando Mas ele não está gostando E fica todo sem graça Quando escuta alguém cantando Lá vai ele com a cabeça enfeitada Sem saber que a sua amada Lhe traiu com outro alguém Lá vai ele com a cabeça enfeitada Lá vai ele com a cabeça enfeitada Sem saber que a sua amada Lhe traiu com outro alguém Lá vai ele com a cabeça enfeitada 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 Onde o meu amigo passa, ficam todos cochichando, sinto que estão querendo Lhe dizer alguma coisa, sobre a sua pessoa, ou então do seu amor Mas ele não está gostando, e fica todo sem graça, quando escuta alguém cantando Lava ele, lava ele, lava ele Lava ele, é esse aí, não te esconde, não punha a mão na cabeça, é tu mesmo Lava ele, olha, é esse aí, esse, esse aí, tá se escondendo Lava ele Lava ele Lava ele Quero contigo passear Se a gasolina aumenta Se o patrão me despedir Se você não volta pra mim O garcinho O garcinho O garcinho Olha, ele tá chutando O garcinho O garcinho O garcinho Agora entendido O garcinho O garcinho O garcinho Exclusiva O garcinho O garcinho Tu tem certeza? Foda-se! É ele mesmo? Foda-se! Se não quiserem me tocar? Foda-se! Se o meu time não ganhar? Foda-se! Eu faço tudo por você? Foda-se! E se a polícia me prender? Foda-se! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a galera botar pra perder. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a galera um, dois, três, botar pra perder. Exclusiva! Foda-se! 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 Eu não acredito! Foda-se! 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 Essa é uma estrada Que me aconteceu Tá vendo aquela pessoa Pra mim já morreu Por ela não sinto mais nada Pois sofri demais Agora tudo mudou Ela é quem anda atrás Se você quiser voltar Vai, perdão Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Se você quiser voltar Vai, perdão Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Essa é uma história Que me aconteceu Tá vendo aquela pessoa Pra mim já morreu Por ela não sinto mais nada Pois sofri demais Agora tudo mudou Ela é quem anda atrás Se você quiser voltar Vai, perdão Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Se você quiser voltar Vai, perdão Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Essa é uma história Que me aconteceu Tá vendo aquela pessoa Tá vendo aquela pessoa Pra mim já morreu Por ela não sinto mais nada Pois sofri demais Pois sofri demais Agora tudo mudou Ela é quem anda atrás Se você quiser voltar Vai, perdão Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Se você quiser voltar Se você quiser voltar Vai, perdão Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Se você quiser voltar Vai, perdão Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Tu, 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 qual é que só vive a me olhar E eu aqui de pé E eu aqui de pé Sem coragem de falar Será que você me quer? Diga logo, por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero teu amor Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor, é pra valer Se você me aceitar Uma coisa vou dizer Eu vou sempre te amar Nunca mais te esquecer Vem me amar Eu já tô indo, amor 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 Tu, 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 qual é que só vive a me olhar E eu aqui de pé Sem coragem de falar Será que você me quer? Diga logo, por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero teu amor Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor, é pra valer Se você me aceitar Uma coisa vou dizer Eu vou sempre te amar Nunca mais te esquecer Vem me amar Eu já tô indo, amor Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já tô... Eu já tô indo, amor Sim, que amado Garota, não seja louca Não, veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de mulher Por acaso se me escolher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que tudo que você quiser Tudo que você quiser Tudo que você quiser Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Garota, não seja louca não O teu amor só me fez sofrer Por isso decidi Não fico mais aqui Vou procurar Alguém que um dia me faça feliz O teu amor foi só ilusão Pensava que você Tivesse amor por mim Não foi assim Você só volta com meu coração Vou embora Para nunca Mas vou voltar Só agora Resolvi Te abandonar Sem o teu amor Sem o teu amor Sei que vou sofrer É melhor sozinho Que juntinho de você Sem o teu amor Sei que vou sofrer É melhor sozinho Que juntinho de você O teu amor Só me fez sofrer Por isso decidi Não fico mais aqui Vou procurar Alguém que um dia Me faça feliz O teu amor O teu amor Foi só ilusão Pensava que você Tivesse amor por mim Não foi assim Você só volta com meu coração Não fico mais aqui Vou embora Vou embora Sem o teu amor Sem o teu amor Sei que vou sofrer É melhor sozinho Que juntinho de você E juntinho de você Tchau